Vou afastar um pouco. Não, 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 perdi você, não tente entender, ainda te amo, perdi você. Sem razão, sem querer, todo fim de tarde é sempre assim, e uma saudade vai nascendo em mim. Eu já nem sei nem mais porque te amei, eu te amei. Perdi você, não tente entender, ainda te amo, perdi você. Perdi você, não tente entender, ainda te amo, perdi você. Sem razão, sem querer. Na, 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 na. Na, 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 na.